Não existe nenhuma evidência científica de que a vitamina D tenha qualquer efeito no tratamento do coronavírus. Então o que a gente aconselha é que as pessoas não se apeguem a esse tipo de informação porque do ponto de vista científico ela não é verdadeira. A mesma coisa eu posso te dizer em relação à prevenção ao coronavírus. A vitamina D também não tem nenhum efeito preventivo contra o coronavírus. O que protege contra o coronavírus na verdade é ficar longe de outras pessoas por uma distância mínima de dois metros, evitar sair de casa para não ficar encontrando com muitas pessoas, não ficar em locais cheios de gente, deixar os espaços sempre ventilados, colocar os doentes em isolamento e aqueles que estiverem em contato com eles também tem que ficar em quarentena. Na verdade não existe nem vacina, remédio, vitamina, chá, nada dessas coisas protege contra o coronavírus. É importante também que as pessoas lavem as mãos com muita frequência, quando for espirrar que elas fiquem longe das outras pessoas ou quando for tossir também, que proteja a boca na hora que for tossir ou na hora que for espirrar com um lenço descartável. É muito importante que as pessoas não fiquem aglomeradas em locais fechados. Tudo isso é importante para não transmitir coronavírus.